Continuamos a apresentar Portugal Fantástico, dessa vez no fundão para relembrar uma opção de hospedagem sensacional para quem viaja em família e quer explorar um pouco mais e conhecer da região da Serra da Estrela, principalmente em junho, na época das cerejas. Nós gostamos tanto que escolhemos, de novo, o Cerca Design House para hospedagem, aqui no fundão. Se você clicar no link aqui no canto direito superior da tela, você vai poder lembrar e assistir um vídeo completinho sobre toda essa história de cereja. Mas calma, não vai agora não. Lá no final do vídeo também vai ter outro card para você clicar e ir direto para o vídeo. Porque agora nós vamos falar um pouco mais da beira alta. Mas vou deixar umas imagens aqui para você não ficar tão curioso assim, vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, vamos seguir viagem para conhecer um pouco mais da beira alta com a Hortus Portugal. Música Música Continuamos nossa viagem pelo centro de Portugal e agora a gente está em Trancoso. Bom, esse nome vem porque aqui tinham muitas árvores com troncos enormes, bem troncosos, exatamente como essa daqui de trás. Outra particularidade daqui da cidade de Trancoso é que foi que aconteceu o casamento entre o Dom Diniz e a Rainha Santa Isabel. Bom, tem outras lendas e coisas muito bonitas sobre a Rainha Santa Isabel, mas eu vou contar isso só em Coimbra. Música E é também em frente da árvore que acontece uma feira incrível, a feira de São Bartolomeu. Acontece todo 24 de agosto. Bem, reza a lenda que São Bartolomeu tem as chaves do inferno. E nesse dia, São Bartolomeu abre esse cadeado, essa porta e deixa o diabo a solta. Eu não quero vir nessa feira, ou na verdade quero, porque deve ser muito legal. Filho, você sabia que essa muralha, desde a época medieval, essa é a porta del rei. É a porta principal para a entrada da cidade. E essas muralhas daqui tem centenas de anos. Você não sabe disso, eu já sei aqui com o pai. É sério? Essa cidade daqui também tem traços medievais, como lá de Viseu. Filho, você sabia que aqui também é a cidade dos enchidos e da sardinha doce? A sardinha doce, eu já sabia disso. Era doce em forma de sardinha. Ai, eu pensei que fosse uma sardinha com açúcar. Ah, mas eu quero experimentar essa tal de sardinha doce agora que eu estou vendo. Que legal! Vamos experimentar então, mas agora eu estou com vontade também. Vamos lá ver. Com licença. Então essas são as sardinhas doces? Sim. Que não tem nada a ver com sardinha normal. Não, apenas o formato. Isto é feito com creme de ovo com amêndoa. Depois é uma massa fininha que leva a canela. Eu quero experimentar uma, por favor. Sim. Sim, eu também. Deve ser muito bom. Quem vai comer primeiro? Uma sardinha doce. Olha só. Tem formato de sardinha. E aqui foi só a massa. Isso aqui é uma massa de pastel pastel. Dá uma mordidão. Eu adoro esse cremezinho de dentro. Sem espinha está muito bom. Sardinhas doces. Que diferente. Fiquei gostoso. Amor, tem uma coisa interessante. Eu não sei se eu quero que você experimente. Mas sabe o que é isso daqui? O que é isso? Espera aí que eu estou... Sabe o que é isso daqui? O padre Costa de Trancoso, ele povoou Trancoso com mais de 200 filhos. E foi perdoado pelo rei para poder, porque ele repolvoou a cidade. Já sei onde você quer chegar. E se esse licor daqui é o licor do padre, eu acho que você não deve tomar. Ai, que bom que você falou. Não deve tomar. Eu achei que você fosse falar que eu deveria tomar. Então estou bem. Então está bom. Que susto. E o chá também. O chá também é dele. O chá é dele. Eu acho que esse chá daqui deve ser pior que o licor. Deve ser muito afrodisíaco. Tira isso de você. Não. Bom, curiosidades da cidade. Será mesmo que teve esse padre com mais de 200 filhos? E esse daqui é o padre Costa. O Igor tem Costa no nome. Será que ele é um dos descendentes do padre Costa? Eu acho que sim. Então vamos conhecer o resto de Trancoso. E agora a gente tem outra coisa muito típica aqui da receita. Tupia de castanha. Até o licor. Vou experimentar. E é bem saboroso. Hoje eu quero sair, gozar a idade. Vestir o meu melhor sorriso, viver a cidade. Carregar no perfume, no licor do costume. Não esquecer a tristeza para variar. Hoje só me apetece dançar. Hoje só mostro de mim a melhor verdade. Ver o meu melhor sorriso, ver o meu melhor sorriso, ver a roda gigante, gritar no alto e falante. Hoje é dia de comemorar. Hoje só me apetece dançar. Hoje só me apetece dançar. Trancoso, encontra-se ainda hoje rodeada. Tupia de muralhas da época de Dom Diniz, assim como também possui um belo castelo medieval a coroar esse conjunto fortificado. Trancoso foi uma das mais importantes vilas medievais portuguesas, já que devido a sua posição estratégica, a 900 metros de altitude, constitui um dos pontos mais avançados da reconquista cristã para o sul. Do alto da colina, a vista é fantástica e o sol gostosinho no finalzinho do inverno nos presenteou com uma manhã divertida. Trancoso apresenta numerosos monumentos da arquitetura civil e religiosa e constitui um dos mais belos e expressivos centros históricos do país, visitado anualmente por muitas milhares de pessoas. Em Trancoso nasceu Gonçalo Anes Bandarra, homem simples do povo e profeta, ganhou tanta relevância que a inquisição o chamou na barra do seu tribunal, dito santo, né? Trancoso é assim, cheia de lendas e histórias que ficam gravadas na sua memória. Implantada na paisagem montanhosa da Serra da Estrela, a guarda foi um dos mais importantes redutos de um conjunto de fortificações que defendiam a fronteira portuguesa com castela e leão na Idade Média. O meu coração é um viajante que se entrega num instante por aí aonde for. Acha que sabe bem o que eu preciso, prende-se a qualquer sorriso sem motivos de maior. O meu coração é inocente, pensa que a vida é um mar de rosas. Mas eu que vi espinhos em toda a gente, afasto essas certezas duvidosas. O meu coração é um bicho muito estranho que se esconde e não responde a quem chamar. Alérgico ao exterior, vive na toca onde se esconde e subfoca por não ver entrar o ar. O meu coração vive trancado, diz que atirou a chave ao mar. E eu que a procurei por todo lado, só me resta assim continuar. Coração triste, não me arrastas em teu passo, meu corpo insiste em decidir o que faço. Se eu vir que sinto, diz que não, eu cabo mais em coração. Entre o morrer de amor e o viver nesta prisão, coração louco, não me imponhas o teu vício. Que a pouco e pouco vou se tendo ao sacrifício. É que eu sei bem se acordares e procurares por aí, encontras outro coração pra ti. Entre ruas e vielas, o nosso guia Arthur, da Yorktours, nos contava a curiosidade sobre a cidade. Aqui atrás de mim é a Torre dos Ferreiros. Fazia parte da antiga muralha da cidade. Na verdade, ela tem muitas particularidades. Primeiro, ela tinha três entradas e uma das suas portas era uma guilhotina. Hoje, é aqui que se afere o ar. O ar da guarda é conhecido como um dos melhores e mais salubres de Portugal. Infelizmente, hoje, está em obras e a gente não vai conseguir conhecer. Mas há um motivo para a gente voltar. Bom, nós estamos aqui na cidade da guarda. A cidade da guarda é a cidade mais alta de Portugal. E há que atentar ao facto que é a cidade mais alta e não a aldeia mais alta. Porque essa é do Sabogueiro. A cidade da guarda é também conhecida pela cidade dos Cinquefes. Forte, farta, fria, fiel e formosa. Forte devido às muralhas que ela tinha. À torre do castelo que permitia protegê-la. E também ao facto da catedral ser uma catedral fortificada. Farta pela abundância que o Val do Mondego tem na produção. Fria, porque claramente consegue perceber com este vento agradável o quão quente ela é. Que é nada. E porque está situada na Serra da Estrela, daí ter este frio. Fiel, porque ao longo do tempo nunca se rendeu ao inimigo. E sobretudo o episódio em que o bisavô de Pedro Álvares Cabral era alcaide da cidade. E quando o rei de Castela queria as chaves da cidade ele recusou-se a entregar-lhes sempre. Daí ser tida como fiel. E formosa devido à sua beleza natural, a estar aqui situada nesta altitude e por isso toda a gente a considerar muito bela. A cidade da guarda teve carta de foral a 27 de novembro de 1199 por Dom Sancho I, o filho de Afonso Henriques. Dom Sancho I, este senhor que está aqui atrás na estátua e por isso mesmo é que ele está aqui. Antigamente ele estava no centro da praça, decidiram retirá-lo para recuperar a praça e as pessoas jangaram-se muito porque não podiam ficar sem o Dom Sancho. E então para apaziguar os ânimos puseram-no aqui no canto ao lado da catedral, se bem que as pessoas continuam a não gostar muito dele aqui. A catedral que nós podemos ver aqui é uma catedral, já não é a catedral original que se construiu. Essa seria de estilo românico e estaria localizada noutro sítio que ficaria fora das muralhas. Esta catedral não é original, a original seria de estilo românico e estaria localizada noutro sítio, fora das muralhas da cidade, o que representava um perigo. Portanto, não se poderia defender em caso de ataque inimigo e ajudava também que o inimigo pudesse penetrar para dentro das muralhas. Esta começou a ser construída no século XIV, portanto período em que ainda vigorava o estilo gótico em Portugal. Contudo, esta construção arrastou-se por mais de 150 anos, é uma das catedrais que mais durou a sua construção e já acabou em pleno período áureo do Manuelino, ou seja, em pleno século XVI. Por isso, nós quando olhamos para ela temos esta Michelânia de gótico com Manuelino e uns toques renascentistas e não podemos olhar para ela e classificá-la como apenas de um único estilo, porque na verdade ela tem vários. Por exemplo, o portal da fachada principal é Manuelino, vemos as janelas que têm traços bem góticos, alguns arcos também, mas depois mais decoração Manuelino à volta de outras, é esta Michelânia. Esta fachada que nós temos aqui à nossa frente é a parte lateral da Sé, ela tem uma planta em forma de cruz latina, que má a generalidade das catedrais. Portanto, esta é a fachada lateral, só que como esta fachada vira para a Praça Velha e está aqui com esta escadaria, torna-a mais imponente e pelo facto de virar aqui para a praça é mais cómodo das pessoas entrarem e saírem da catedral, normalmente é tida por erro como a fachada principal da catedral. Mas não, a fachada principal situa-se lá mais abaixo, que tem duas torres sineiras em forma de octógono, algo que não é muito comum também numa catedral. Este facto, ela quando vista de frente com aquelas duas torres sineiras, lembra-nos mais uma fortificação, um castelo assim com torres de proteção do que propriamente uma catedral. Mas a função também era mesmo essa, porque uma catedral devia também ser fortificada, porque ajudava na proteção das cidades. E a propósito de catedral e construções, há uma lenda muito engraçada, não existe nada documentado a respeito, por isso mesmo é uma lenda, mas diz que o arquiteto da catedral, quando acabou, disse que esta catedral é uma obra tão perfeita que ela não pode ter erro nem imperfeição nenhuma. Se alguém encontrar uma imperfeição, eu mato-me. E as pessoas começaram a observar, realmente, muito perfeita, muito bem trabalhada, a pedra muito bem labrada e tudo mais, até que alguém descobriu uma imperfeição, pois dentro da catedral faltava-lhe a pia batismal. E então o arquiteto, fazendo jus à sua palavra, acabou por se matar, porque a catedral não estava totalmente perfeita. Esse é o verdadeiro perfeccionista, não é? Exatamente. Faltava uma coisa mínima em toda a grandiosidade da obra e ele cumpriu com o que disse e matou-se. A catedral é toda feita em granito, vale salientar que o granito é pedra típica daqui da região, é pedra da excelência de toda esta zona e, por isso, ela também tem toda esta imponência. Aqui na região da Guarda, a agricultura era predominante, hoje em dia um pouco em decadência, mas havia criação de gado, sobretudo o queijo da serra, que aqui também era muito produzido na região, até porque este clima frio como temos e este vento cieiro, sempre este frio seco, muitas das quintas grandes que havia à volta da cidade, até ao século passado, eram quintas onde se produziam todos os recursos naturais para a cidade. Fosse leite, fosse a carne, os ovos, o queijo, de vaca, de ovelhas, porque também haviam algumas vacas em algumas quintas, tudo isso era produção para satisfação das necessidades da cidade e, por isso, lá está, de encontrar a história dos eves, farta, forte, fria, fiel, formosa, porque tinha tudo para se manter. Portanto, a Guarda é a Guarda, é uma pérola aqui no cimo desta inclinação e aqui no coração da Serra da Estrela, algo que merece, sem dúvida, a pena visitar e continuar a conhecer. Eu fiquei sabendo que o queijo aqui é tão famoso que ele tem até um bolo. Exatamente, e isso já cheira um bocadinho a gulosice. De facto, existe um bolo típico agora da cidade da Guarda, que é o chamado Dom Sancho. É um bolo feito com massa folhada, com creme de ovos e que leva, precisamente, queijo da Serra. Ou seja, quando pensamos em misturar doce com salgado, e isso sendo um queijo salgado glorioso, muito forte que é, pensamos que a combinação não é muito boa. Mas se vocês provarem, realmente, vão ver que é um doce excelente e, quando comerem o primeiro, não vão querer parar de comer, porque, realmente, é algo que nos enche a barriga de todos os sentidos. Eu já estou louca para experimentar esse bolo, porque eu amo provar o paladar das cidades. Então, vamos conhecer o resto? Vamos, senhor! Situada num vasto planalto sobre o rio Coa, Almeida foi uma das mais importantes praças fortes de Portugal durante a Idade Moderna. Com a ocupação humana desde o Paleolítico, foi, no entanto, durante o período árabe que surgiu o seu nome, Almeida, que significa a mesa, aludindo, possivelmente, a terra plana sobre a qual se implantou a povoação. Uma antiga lenda enriqueceu a história, afirmando que o nome deriva de uma suptuosa mesa cravejada de pedras preciosas que ali havia existido. Continuamos nosso passeio pelo centro de Portugal e agora a gente está em Almeida. Eu estou sentada exatamente na fortificação. É uma fortificação que, vista do alto, é uma estrela de 12 pontas. São duas etapas. Você entra por um portão, passa mais um pouco e depois tem outro. Outra curiosidade é que tinha um foço enorme entre essas duas etapas, onde dificultava ainda mais a tomada aqui de Almeida. Almeida tem uma origem árabe. Todos os nomes daqui de Portugal, começado por Al, normalmente são de origem árabe. Almeida significa terra plana. Se você perceber aqui, volta, já está quase tudo plano. Outra coisa interessante é que Almeida fica na zona raiana, na fronteiriza, quase na Espanha. Por isso que precisou dessa fortificação tão forte para ninguém tomar aqui e conquistar. Almeida desempenhou um importante papel na defesa militar da fronteira desde os primeiros anos da independência de Portugal. Palco de lutas entre castelhanos e portugueses. Ora tomada por uns, ora reconquistada por outros. Almeida foi conquistada em definitivo por Dom Diniz no ano 1296. Palco de lutas entre o eixos e portugueses. Tchau, tchau. 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 Tchau.